Olá, a nossa dica de produtos de hoje nós vamos falar sobre os barrados em ponto cruz. Antigamente as pessoas bordavam muito em ponto cruz e o ponto cruz é uma técnica muito bonita e as pessoas gostam de bordar porque também como terapia. Então com o tempo veio as máquinas que hoje você compra as máquinas que bordam também o ponto cruz. Como as pessoas têm levado o dia a dia muito correndo, então às vezes nem sempre você consegue bordar tudo em ponto cruz. Então às vezes é melhor você comprar pronto, né? Então a Nacelga também não podia deixar de estar junto com vocês, né? Trazendo também as coisas mais práticas do nosso dia a dia, principalmente para as pessoas que fazem artesanato. Então nós trouxemos hoje, essa aqui é uma semaninha em ponto cruz, toda bordadinha na máquina, né? De vaquinha, com o tema de vaquinha. As pessoas gostam muito, né? Do tema da vaca. Então muito prática, você já compra aqui o nosso tecido de saco a metro. Ele é um tecido branco e você corta, né? O tamanho do pano de prato. Geralmente vem 55 ou 60. Então você compra o tecido, coloca a faixinha. Você pode fazer uma terminação com viés ou com passa-fita, se você quiser. Então você coloca um viés, por exemplo, aqui embaixo e aqui em cima, né? Costura e fica a sua semaninha pronta, linda, maravilhosa. Se você quiser colocar mais alguma coisa, aí você vem, coloca o viés, coloca um bordado inglês embaixo. Também fica muito diferente o seu pano de prato. Ou pode colocar também um pedaço de tecido, né? Ou de bolinha, ou xadrezinho, ou a mesma estampa, né? Combinando aqui um tecido bem neutrinho. Então o pano de prato fica lindo também. As pessoas adoram fazer pano de prato e gostam de dar de presente também o pano de prato. Então essa semaninha aqui, ela é bem interessante. Ela é prática, rápida, porque as faixas já vêm bordadas. Então ela é muito prática, né? Quando você quer dar um presente, por exemplo, porque já vem bordada. E aí nós temos várias estampas. Tem de uva. Aqui vem uma uva do lado. E vem um bordadinho, né? Com a semana toda. Aqui tem de colher, garfo. O tema de colher, garfo. Aqui tem de xícara. Aqui tem da banana. E do cupcake. Então nós temos esses temas aqui. E todos eles, todos esses kits, é a mesma coisa do que a gente mostrou. Vem sete paninhos com as barrinhas, todos com o mesmo tema. Então é bem prático, né? Pra você tá fazendo os panos de prato. E aqui nós temos outros tipos de faixinha. Que aqui no caso vem uma em cada pacotinho. Aqui nós temos a de pimentinha, né? Olha que linda. Maravilhosa. Toda bordada em ponto cruz. Aqui das corujinhas. Olha que fofa. O tamanho, geralmente, é esse tamanho mesmo, né? De um pano de prato, que é 50 centímetros. Você pode, algumas estampas, você pode até colocar numa toalha de rosto, por exemplo, né? Dá pra colocar também. Uma toalhinha menorzinha. Aí temos esse aqui de bolinho, do cupcake. Aqui tem da banana. Só da bananinha. Você pode colocar um paninho, né? Xadrezinho, de bolinha. Aqui é o motivo de mar. Essa aqui já vem pra toalha de banho. Aqui vem uma faixa de 90 centímetros, né? E uma de 60 centímetros pra você estar colocando em toalha de banho. Essa aqui com motivos marinhos. Pra menino, principalmente, né? Às vezes quer customizar uma toalha de banho. Ou pra levar pra escola. Ou pra viagem. Então você vem aqui na cela e compra essas faixinhas de toalhas de banho também. Já abordada em ponto cruz. Que vem pra uma toalha de banho e pra uma toalha de rosto. Aí os temas que a gente tem é esse daqui. Aqui nós temos esse tema aqui que é bem neutro. Tanto pra homem quanto pra mulher. Essa daqui que é do patinho. Olha que gracinha pra criança também. Vem pra toalha de banho. E essa daqui que é de rosas. Essa aqui eu deixei até aberta pra gente mostrar pra vocês. Ó, o tamanho da faixa pra uma toalha de banho. Né? Fica linda. Coloca um bordado inglês bem bonito. E um passafita. Fica maravilhosa. E bem prática. E aqui pra toalha de rosto. Olha que linda. Elas vêm um pouquinho maior, né? 60 centímetros. Aí você pode cortar se a sua toalha for menor um pouco, né? Porque geralmente as toalhas ou são 60 ou 50 centímetros. Então você pode cortar também se você achar que ficou muito grande. Então assim, bem prática. A gente pode ver que essas faixinhas que já vem bordada em ponto cruz. Muito rápido, né? Às vezes você quer dar um presente e não sabe como. Então você vem aqui na selga, compra uma toalha de banho ou uma de rosto. Ou um pano de prato. Faz um kitzinho e dá um bom presente, né? Essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? As faixinhas em ponto cruz. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho